Revolução, revolução manifesto Força suprema, razão dos meus versos Eu me expresso, força de vontade Fiel a verdade, dignidade Pratilha, independente Encara o que vem pela frente O vento vai e volta Enquanto buscam sucesso, fama as notas Mulheres, prazeres, rinques Toma suites, naves, apetites Na melhores convites Lasta aí nas vibes, nos bailes, vips Carreiras, whisky, tambo, kit Tá firmão, pés no chão, como o Queirajão Do que teu fez de frustração Dose de emoção, ilusão Nada é ventão Qual bandeira carrega Qual a causa fiel a favela É quente O rap liberta Dê a Deus, o que é de Deus O César, o que é de César Só caminho a seguir, uma meta alcançar Mil barreiras vão surgir, milhões de pedras vão jogar Uma barba despejar seu rancor, descarregar seu tambor Pelo amor, nós é tudo sofredor mesmo O sonho em comum, o mesmo ideal, a mesma disposição pra Deus tudo igual Não tem peso maior na arca da conquista Vamos com nós, não desista Você pode ir além sem negar Ninguém pode seu cerro apontar Deixa pra lá essas fitas O rap é mais que capa de revista Questão de tempo desmascarar Os verdadeiros sem oar de honrar Nós tamo aqui pra somar A causa nova, o vento forte falhará Mil vitórias conquistar Milhões de mentes pra alcançar Deste lado de cá Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará O caminho a seguir, o caminho a seguir O rap é o caminho a seguir O caminho a seguir, o caminho a seguir Mano, o rap é o caminho a seguir O caminho a seguir, o caminho a seguir O caminho a seguir, o caminho a seguir